E aí pessoal, só uma pausa aqui para apresentar os serviços deste site, que ajuda muito os estudantes em resolver os exercícios que estão com dúvida, listas e tudo mais. Professores altamente capacitados e com inúmeras indicações. Agora vamos num caso aqui, num rolo compressor, consiste de um cilindro de massa M, raio R, ele está preso a um trator, aqui seria um trator, com uma mola de rigidez K, que é descobrir a frequência natural deste sistema. Lembrando que este cilindro está rolando sem escorregar, então se ele não escorrega, ele tem ali uma força de atrito. Então vamos começar a colocar as equações a partir desta ideia. Então aqui eu tenho uma força de atrito neste sistema. Vou partir do princípio seguinte, quando isto daqui girar um certo ângulo θ, a partir deste centro aqui, eu vou ter um deslocamento em relação a x. Então eu vou poder escrever desta forma. Então aqui eu tenho o valor de x, aqui eu tenho o raio deste cilindro e o ângulo θ está aqui. Lembrando que procura sempre linearizar através de um triângulo, que vai ficar muito mais fácil para você poder montar suas equações. Lembrando sempre que a linearização, quando você tem pequenos ângulos de deslocamento, o seno de θ é aproximadamente θ, tangente de θ também é aproximadamente θ, e o cosseno de θ tende a 1. Então aqui eu vou fazer o seno de θ, que vai ser o nosso cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é r. Com isso, seno de θ é aproximadamente θ, então θ vai ser quem? Vai ser x sobre r. Desta forma, este elemento, que é o deslocamento angular, e as suas derivadas também vão seguir sempre na mesma proporção. Então, por exemplo, se eu falar de velocidade, θ ponto vai ser igual a x ponto sobre r. Se eu falar em aceleração, θ dois pontos vai ser igual a x dois pontos sobre r, e assim por diante. Então, com isso, nós vamos montar o quê? Nós vamos aplicar a lei de Newton ali, né? Então, a soma das forças neste sistema vai ser massa vezes aceleração. Então, eu tenho ali a força elástica, que seria kx, mais a força de atrito, observa que eu estou colocando kx no sentido contrário do atrito, é igual a massa vezes aceleração. Então, isso aí nós já temos uma primeira equação, que é a equação usando a lei de Newton. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma segunda equação, que seria a soma dos momentos em relação ao centro de gravidade, para este cilindro, vai ser igual ao momento de inércia, vezes a aceleração angular. Então, a outra equação vai ser a soma dos momentos em relação ao centro de gravidade, é o momento de inércia, vezes a aceleração angular, θ dois pontos. Esse elemento aqui, que seria o fátio, em relação ao centro de gravidade, vai ficar menos fátio vezes o raio. Por que menos fátio? Eu estou admitindo o movimento no sentido horário, fátio estaria no sentido anti-horário. E o braço dele aqui seria r. Então, ficaria menos fátio vezes r, é igual ao momento de inércia do cilindro, que é 1,5 de mr², vezes o θ dois pontos. Observa, quando eu falei no início do vídeo que θ e suas derivadas acompanhariam essa relação. Então, θ dois pontos vai ficar como? Vai ficar x dois pontos dividido por r. Então, com isso, nós temos aqui uma forma que nós podemos já simplificar. Tem esse r², eu simplifico com esse r. Eu tenho esse r da força de atrito que eu vou poder simplificar com esse outro r. Então, com isso, nós chegamos em menos força de atrito é igual a 1,5 de mx dois pontos. Ou fátio vai ser igual a menos 1,5 de mx dois pontos. Então, nós encontramos aí qual seria a relação entre massa vezes aceleração e a força de atrito. Vou trazer isso daqui nessa equação, que foi a equação que eu fiz usando a lei de Newton. Então, fátio é igual a menos 1,5 de mx dois pontos. Vou substituir isso aqui na equação da lei de Newton. Então, isso aqui vai ficar de que forma? Vai ficar o menos kx. No lugar do fátio, eu vou colocar menos 1,5 de mx dois pontos é igual a mx dois pontos. Com isso, eu posso levar tudo para o lado da massa. Então, como nós sempre fizemos. Então, mx dois pontos, levo esse cara para o lado da massa, 1,5 de mx dois pontos, mais kx, isso aí igual a zero. Então, vou tirar o mínimo múltiplo comum aqui embaixo. Então, vai ficar 2. 2 dividido por 1 vai dar 2, vezes m é 2, mx dois pontos. 2 dividido por 2 vai dar 1, vezes 1 vai dar mx dois pontos, mais kx dois pontos, mais kx igual a zero. Juntando esses dois, eu vou ficar com 3m sobre 2, x dois pontos, mais kx igual a zero. Cai naquela condição. Vou dividir pelo elemento que está multiplicando os x dois pontos. Então, vou dividir isso daí por 3,5 de m. Dividindo isso daí, eu vou ficar com x dois pontos, mais k dividido por 3m sobre 2, vezes x, igual a zero. Conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida, x dois pontos, mais k vezes 2 sobre 3m, que multiplica x igual a zero. Então, organizando aqui, vai ficar x dois pontos, mais 2k sobre 3m, que multiplica x igual a zero. Caiu naquela condição que nós estávamos procurando, né? A frequência natural está presa ao x. E aí nós podemos escrever que ômega n vai ser a raiz de 2k sobre 3m. Então, a frequência natural nesse sistema está aqui, calculada após a modelagem em cima dele. Espero que tenham entendido. Não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de fazer sua inscrição no canal e ativar as notificações pelo sino. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Obrigado.